Qual desses dois disjuntores atenderia meu circuito elétrico? Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos nossos canais. Eu tenho aqui dois disjuntores de fabricantes diferentes e aqui um circuito elétrico capacitivo. Visitem nossos canais no Youtube Davi Silva Elétrica e Sia, Elétrico Tando o Pai Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. E quando visitar, por gentileza, dê um joinha e compartilhe com seus amigos. Então eu tenho aqui dois disjuntores, que eu preciso escolher um dos dois para colocar aqui nesse meu circuito elétrico. Esse meu circuito elétrico aqui, as informações é que ele é capacitivo, que a potência dele é de 3.200 watts e que a tensão em que vai ser ligada a carga, o equipamento nele, a tensão é de 220 volts. Um desses dois disjuntores aqui serve perfeitamente com folga para ligar essa carga. Quando eu estiver falando de carga, eu estou falando de tudo que é ligado à instalação elétrica. Muitas vezes a carga na instalação pode ser o chuveiro, pode ser o motor, pode ser uma lâmpada ou a carga também pode ser a instalação elétrica toda. Então vamos lá. Antes de fazer qualquer serviço na eletricidade, eu preciso de fazer o cálculo de carga e demanda. Eu preciso conhecer quem é a minha carga. Então eu tenho um conhecimento da minha carga aqui. É um equipamento de 3.200 watts de potência. Eu também preciso saber qual é a tensão que eu vou ligar, porque não adianta eu saber que é 3.200 watts Se eu não tenho informações, se é 220, se é 110, se é 380, se é 440, se é 600, etc e tal. Isso precisa ficar bem claro. E como é que eu faço esse cálculo de carga e demanda? A maneira mais fácil, mais básica que tem de nós verificarmos se um disjuntor serve para a carga que a gente tem é simplesmente nós pegarmos a potência e dividirmos pela tensão. Esse é o cálculo básico, esse é o cálculo simples. Quando a gente faz cálculo de carga e demanda perfeitamente, existem outros fatores que podem interferir nessa escolha. Pode ser para mais ou para menos, de acordo com vários fatores em que a gente vai usar para calcular essa carga e demanda da instalação ou do circuito elétrico. Então, se eu pegar aqui e dividir 3.200 por 220 volts, eu vou ter aí uma corrente aproximada de 15 amperes. A primeira informação que precisa ficar bem clara nesse vídeo é que, em hipótese alguma, eu posso usar componentes para a proteção que me ofereça dúvida. Componentes que eu não sei do que se trata, para que serve, do que é. Vocês podem ver que esse disjuntor aqui, eu não tenho informações técnicas básicas nele. Ou seja, uma vez que eu não tenho o mínimo necessário de informação para a segurança do circuito, eu não posso utilizar nenhuma proteção no meu circuito. Eu preciso ter informações. Vamos dar uma olhada nesse outro aqui. O fabricante está aqui debaixo dessa tarja preta. Podemos ver aqui, SD. Podemos ver aqui que é 20 amperes. Podemos ver que é um polo. Eu estou usando esse de um polo apenas para a apresentação do vídeo. Mas se a carga for 220 igual a aqui, não pode ser um polo e nem dois de um polo. O que pede a norma é um bipolar, no caso dessa amperagem aqui, C20. Isso aqui é apenas demonstrativo. É só para demonstrar que a corrente do disjuntor e a curva de disjuntor está de acordo com o que pede o meu circuito. Mesmo que eu... Vamos imaginar aqui, eu tenho encontrado em várias instalações elétricas, dois disjuntores assim para 220. Ou seja, eu já não tenho informação nenhuma. Além de ligado e desligado, eu não tenho outra informação aqui. Eu não posso usar hipóteses alguma. Vamos imaginar que eu tivesse dois desse aqui com essas informações. Seria mais racional, embora está fora da norma, eu utilizar dois desse aqui que tem todas as informações que eu preciso. Do que usar dois desse aqui sem informação nenhuma. Ou um só aqui, bipolar, também sem informação nenhuma. Isso a gente não pode usar em potes alguma. Então, vamos lá. Eu vou pegar a calculadora que está aqui do lado. Esse é o cálculo básico. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Então, eu pego aqui uma potência de 3200, que é o que está lá. 3200 watts. E divido direto pela tensão, que nesse caso aqui é 220 volts. Vai me dar ali um disjuntor de 14.5. O que acontece quando a gente faz cálculo de carga e demanda? Quando a gente escolhe disjuntores? Eu não tenho, desse fabricante aqui, pelo menos na minha região, eu não tenho disjuntor de 15. Mesmo que eu o tivesse, 15 amperes ficaria muito justo a carga. Eu não teria aquela tolerância. Então, de acordo com a norma, quando eu não tenho essa sequência próxima, eu pego o próximo do fabricante que eu escolhi. Então, desse fabricante aqui, o próximo, aqui é C20. O próximo, no caso do C15, né? Então, o próximo desse fabricante é o C20. E depois do C20, eu tenho o C25. Então, o C20 está algo em torno de 5 amperes de folga para a minha carga, tá? Então, só para deixar claro. O meu cálculo de carga e demanda pediu um disjuntor de 15 amperes. Esse fabricante não tem disjuntor de 15 amperes. Mesmo que tivesse, de acordo com os cálculos de carga e demanda, eu não posso instalá-lo, porque fica muito justa a corrente do meu circuito. Então, eu ponho sempre o que está à frente. Então, pediu 20, esse fabricante aqui, ou melhor, pediu 15, esse fabricante aqui, depois do 15, eu tenho aqui o 20, tá? E depois do 20, eu tenho o 25. Tem fabricante que tem 10, 20, 25. Tem outros fabricantes que já tem 10, 15, 20, 25, tá? Isso aí depende da escolha do profissional que está fazendo a sua instalação elétrica, tá? De acordo com o projeto, de acordo com o que o projeto pede. Então, para atender essa minha carga capacitiva de 3.200 watts, ligada em 220 volts, eu preciso de um disjuntor bipolar, dois polos, categoria ou curva, né? C, 20 amperes. Esse era o principal objetivo do vídeo. Eu peço a todos os participantes do canal, sempre que possível, dê um joinha e compartilhe com seus amigos. É esse joinha que nos faz, cada dia, crescer mais nos nossos canais. Esse a gente não ligaria em hipótese alguma, por falta de informação, tá? Eu precisaria de dois disjuntores aqui, dois sem informação, ou que um tivesse e o outro não tivesse, não ligaria, não ligaríamos, tá? Esse aqui está 5 amperes acima do que pede a minha carga. Está bom, eu estou com uma folga, uma margem de folga legal, tá? A gente pode colocar 5 a mais, ou sempre seguir o critério de fabricação do fabricante, tá? De disjuntores. Vamos imaginar que o anterior a esse aqui fosse 15, embora a minha carga peça 15, ficaria muito justo. Então, eu estou colocando aqui 5 a mais, para ter uma variação, ou chamado de margem de folga, né? Para que o circuito trabalhe com facilidade. Eu sou o Davi Rocha da Silva. Simples assim. Tchau. Tchau.